É, Americano, bate-papo de hoje é o seguinte, a Argentina recebeu a Super Meteor 650 antes do Brasil. E aí, será que isso realmente impacta a nossa esperança de essa moto chegar aqui no Brasil? Cara, se impacta ou não, eu não sei, mas que muita gente ficou extremamente decepcionado com esse lance aí. E isso é fato, né? Vários amigos do canal vieram aqui falar comigo com relação a isso. Porra, que isso? A Argentina recebeu a moto primeiro? Não que nós não sabíamos dessa história toda, porque a gente sabia, né? A gente sabia que a moto já tinha sido até mesmo indicada para chegar na Argentina antes aqui do Brasil. Mas acaba gerando aquela dorzinha de cotovelo, né, Americano, que a gente tem quando se trata desse lance Brasil e Argentina, né, cara? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Brasil e Argentina, rivalidade no futebol e agora, aparentemente, rivalidade no motociclismo também, né? Porque Super Meteor lançada já na Argentina, os repórteres argentinos fazendo revisão já da moto, né? Fazendo testes ride, postando nas redes sociais e nós aqui sem mesmo saber, sem mesmo, né, sem nenhuma informação sobre a chegada dessa moto aqui no Brasil. Cara, é desesperador, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Porque, deixa eu encostar esse celular aqui e sentar aqui uma conversa de balcão. Porque o que acontece, na realidade, é o seguinte, né, cara? Nós sabemos que a questão, cara, não é Royfield, tá? Não é... Não tem de falar assim, ah, Royfield não gosta do Brasil, o Brasil é o segundo maior mercado de motos fora da Índia. E tudo isso é verdade. O problema maior nosso é o próprio Brasil, né? Nós temos muitas regras aqui dentro que são muito mais severas do que os outros países. É exatamente por isso que os outros países, eles têm prioridade de chegada dessas motos, porque os requerimentos para que essas motos sejam vendidas nesses países é muito menor do que aqui. Eu vou começar pelo imposto, né, cara? O Brasil já é um país que você paga uma taxa tributária gigante, né? Essas marcas aí, se elas não estão instaladas na Zona Franca de Manaus, elas têm... Cara, elas podem pagar impostos aí que chegam a 51% a mais do que pagariam, né? Se ela tiver que importar a moto, né? Que é o imposto de importação, vai pagar a IPI, vai pagar um monte de coisa. Não é o caso mais... Aliás, a Royfield tem trabalhado para que isso não aconteça, né? Ela está com a operação dentro da data, ela não tem uma unidade fabril aqui no Brasil ainda, de montagem de motos, mas ela precisa ter, mas isso já faz com que ela deixe pagar um monte de impostos, né? E acaba aliviando um pouquinho desse subsídio que ela tem com a matriz lá na Índia, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós, no Brasil, temos muitos requerimentos para essas motos, para que essas motos tenham aprovação para rodar aqui dentro. Uma delas é as normas de emissões de poluentes, né? Que são reguladas aí pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA, né? E são implementadas pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E nós temos várias fases, né? A gente está entrando... Nós entramos esse ano na fase 5, Promote M5, né? Então, você tem muitas normas de regulamentação que essas empresas têm que seguir. Isso acaba atrasando a vinda de muitas motos. Nós, provavelmente, a gente não sabe com 100% de certeza, mas provavelmente foi exatamente o que aconteceu com a Meteor 650 ou Super Meteor, né? Não chega a ser culpa da companhia, mas chega a ser culpa do sistema nosso. O sistema nosso é lento, ele é moroso e as empresas têm dificuldades para que elas possam normatizar, né? homologar os seus produtos aqui dentro. A gente sabe aí que nós temos, para motocicletas, apenas seis laboratórios de homologação para o Brasil. Nós temos um que pertence à Honda, nós temos um que pertence à Yamaha, nós temos um que pertence à Kawasaki e, aparentemente, nós temos mais três que são independentes. Esses que pertencem às marcas, eles não homologam para outra marca. Então, eles vão homologar só a Honda. Da Yamaha vai homologar só a Yamaha, da Kawasaki vai homologar só a Kawasaki. Então, tem poucos laboratórios de homologação. E isso acaba criando uma fila, né? E, por conta disso aí, que nós temos esses atrasos nesses motocas. Então, tem essa questão toda. Não adianta a gente ficar triste com relação a isso, porque é o modus operandi do nosso país. O que a gente tem que fazer, na realidade, americano, é conscientizar, procurar saber, estudar, para que a gente possa entender esse processo todo e saber que as coisas aqui são mais lentas que em outros lugares. E é exatamente por isso que nós somos o último em vários modelos de moto e é exatamente por isso também que nós não temos muitos modelos de moto mais aqui, como, por exemplo, as motos Mad Max que saíram lá no passado. Beleza? Espero ter esclarecido isso aí para vocês. Chegou até aqui, se inscreve no canal. Se você puder, participa do sorteio de duas motos custos. Tem um QR Code entrando na tela aqui. Você pode ajudar a gente aí a se manter no YouTube. É um Scrum 411, moto que eu fiz a perna brasileira da moto expedição sozinho nos Estados Unidos, que também é um Classic 350. Dá uma moral para a gente aí. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou simplesmente entra no site no soumaiscustom.com.br. Beleza, Americano? Um abraço para você. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.